Porque minha mãe não trabalhava, mas ganhava, tipo, 800 reais. Eu já cheguei no fundo do poço, eu já dei alguns passos pra cima. Agora é a hora de estourar. Essa humilhação aqui não foi por nada. E de lá pra cá, nesse produto de investimentos, a gente vendeu aproximadamente 900 mil reais. Você pode ver que esse foi um fator que mudou muito a minha vida também. Deu ter pessoas ao meu redor que estavam querendo crescer. Coi, rapaziada, você está no canal Rayan Santos. E hoje vamos falar um pouco sobre um mercado aí que forma milionários diariamente. E que é uma das formas mais escaláveis e lucrativas de se ganhar dinheiro na internet. Mas antes da gente introduzir o assunto, eu quero pedir pra você já deixar o like aqui. Porque o YouTube está dando prioridade pra vídeos com mais likes. Foi-se a época em que comentários e inscritos contavam. Cara, hoje a métrica é like. Então, considerando que esse vídeo vai ter conteúdo de alto valor, conteúdo que pode mudar seu game, a única coisa que eu peço é que você deixe o seu like aqui. Demorou? De alguns anos pra cá, aquilo que era uma tendência virou necessidade. O mercado de infoprodutos teve um crescimento nunca antes visto. E isso foi intensificado depois da pandemia. A nossa fraternidade, Sub-25, é um grande exemplo disso. Enquanto antigamente a gente tinha um grande número de dropshippers, hoje temos muitos jovens que trabalham com lançamentos. Seja com coprodução, gestão de tráfego, copywriting ou web design. Inclusive, alguns deles participaram da mansão Cobe Hub Fortaleza. Como você já sabe, na mansão temos experts em praticamente todas as áreas do mercado digital. Gestão de tráfego, e-commerce, importação, NFTS. E entre eles, temos um coprodutor que faz múltiplos lançamentos 6 em 7. E ainda mentora outros coprodutores a fazerem o mesmo. Sr. Júlio César, nesses 20 dias que ele ficou na mansão Fortaleza, supervisionada pelo diretor de Customer Service da Cobe, o Leão Diretor, ele pôde escalar o negócio dele, multiplicar o faturamento das suas empresas e agregar valor para os outros membros com experiência e expertise em lançamentos digitais. E foi pensando em você que tá aí do outro lado, sem saber direito por onde começar aqui na internet, que nós pedimos para o Júlio preparar um conteúdo de alto nível para você começar a faturar dinheiro hoje mesmo no mercado digital através dos lançamentos. Bora ver o que o Júlio tem para nos ensinar. Salve, salve! Meu nome é Júlio César, eu sou copywriter e tenho uma empresa de coprodução, onde basicamente a gente pega o influenciador digital que produz conteúdo, pesquisa as dores da audiência dele, os problemas da audiência dele, cria um produto baseado nisso e vende para essa audiência dele. Eu tenho 20 anos e sou do 25 da Cobe Hub e hoje vou contar um pouco para vocês da minha história, de como eu cheguei até aqui. Enfim, é isso. Primeiro de tudo, eu preciso começar pelo começo, contar um pouco de como que eu comecei, como que eu cheguei até aqui, para você entender e descobrir o poder dessa profissão e por que eu estou aqui hoje, tá bom? Primeiro de tudo, eu preciso te contar que, cara, eu tive uma infância muito conturbada, extremamente conturbada. Eu morei com a minha avó, eu morei com a minha outra avó, com as duas avós no caso, com o meu avô, morei um tempo com a minha tia, onde a minha tia cuidava de mim, morei um tempo com a minha mãe, um pouco com a minha mãe e meu pai, enfim, foi tudo muito bagunçado. Eu sempre fiquei lá e cá, lá e cá. E, enfim, esse foi um grande problema para mim. E tem um grande ponto disso, que é o seguinte, quando chegou na minha fase dos 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar já. Primeiro, eu não tinha muitas obrigações dentro de casa, mas o meu pai sempre foi muito... Esses caras bem antigos, sabe? Bem grosso. Então, primeiro de tudo, ele nunca foi muito disto, nunca foi muito próximo de mim, sempre fui bem largado por ele, inclusive, eu acredito. Nunca senti essa proximidade. E isso meio que desencageou na minha adolescência também conturbada, que foi o seguinte, eu comecei a trabalhar com 13 anos, num boteco, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, oficial, só que eu tinha ganhado um computador nessa fase também. Acho que aos 13 anos eu ganhei um computador e comecei a jogar jogos online. E foi ali que eu comecei a me descobrir que eu gostava de tecnologia, eu gostava de fato de tecnologia. E ali eu fiz o meu primeiro trabalho como empreendedor, foi um trabalho de designer. Eu vi que tinha muita gente competindo nesses campeonatos de jogos online, e aí eu comecei a fazer algumas arteszinhas em troca do dinheiro do jogo, da moeda virtual do jogo. E ali foi onde eu ganhei o meu primeiro dinheiro, né? Porque eu não tinha conta bancária, minha mãe não confiava de passar dela, enfim. Esse foi o meu primeiro dinheiro. E aí, qual que foi a grande parada dessa fase? Foi que eu comecei a trabalhar nesse boteco, eu virava a noite, eu via gente louca, eu via gente drogada, bêbada e os caralhos. Aguentava a gente enchendo o saco o tempo todo. E, enfim, eu percebi que eu não queria aquilo ali, não queria ser empregado, não queria trabalhar pros outros, muito menos no boteco. E aí passou um tempo, eu comecei a ver que tinha algo a mais, que eu poderia fazer algo diferente, eu não gostava daquele sistema de escola, faculdade, e trabalhar até morrer. Eu sabia que aquilo ali não era pra mim. Não era pra mim. E aí, quando chegou no meu primeiro ano do ensino médio, que eu comecei a ter mais autonomia dos meus pais, ainda, eu comecei a empreender. Foi onde eu abri meu primeiro empreendimento. Foi ali que eu comecei a vender camisas falsas, camisas de reserva, Calvin Klein, da Costa, mas não era original não, enfim. Mas me deu o meu primeiro dinheiro, meu primeiro cliente inclusive foi o meu tio. Só que ainda assim não tava ganhando tão bem. E aí eu vi a oportunidade de vender tênis. Mais ou menos no final do meu primeiro ano do ensino médio, eu comecei a vender tênis. E aí era um tênis de marca, obviamente falsificado. E o que eu fazia? Qual era a grande rataria nessa época? Eu pegava 50% adiantado pra encomendar o tênis, e entregava o tênis pro cliente, ele me pagava os outros 50%. Então eu pegava o dinheiro pra encomendar, e depois pegava o dinheiro pro meu bolso. E essa foi a minha primeira sacada, que assim, não tinha desculpa pra não fazer dinheiro. Que eu dava pra ganhar dinheiro de qualquer forma. Eu ia ganhar dinheiro, eu sabia que eu ia ganhar dinheiro de alguma forma. Então, como a gente tinha feito esse trabalho de design, eu tive uma virada total. Por quê? Porque um amigo, conhecido na época, ele trabalhava no mercado digital já, e ele sabia que eu fazia design. A gente começou a jogar jogos online junto, e ele começou a ouvir que eu fazia design. E aí eu comecei a trabalhar na empresa dele, fazendo umas artizinhas, aí depois eu comecei a fazer vídeo, depois eu comecei a fazer e-mail, depois eu comecei a fazer página, tudo dentro do mercado digital. É porque ele já trabalhava no mercado digital, e ele precisava de alguém pra fazer essa parte, essa parte mais manual da empresa. E aí eu comecei a fazer a porra toda lá dentro. E foi aí onde eu comecei, de fato, me emergindo no mercado digital. E aí eu fiz vários cursos nessa época, curso de Térico Rocha, curso de Thiago Tésima, enfim, vários caras da época, eu fiz vários cursos. E, enfim, eu fiquei até, mais ou menos, na metade do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, fazendo os dois, trabalhando, vendendo tênis, e trabalhando no mercado digital. até que aconteceu uma merda gigante na minha vida, que foi quando o meu pai literalmente largou, minha mãe e eu. Não sei porquê, até hoje eu não sei, ele é louco, mas tudo bem. Ele largou, e aí, cara, foi nessa época que eu entrei numa depressão do caralho, eu fiquei muito mal nessa época, eu parei de fazer tudo, eu, na real, parei de vender tênis, porque eu tinha que interagir com pessoas, eu tinha que ir atrás de vendedor, eu tinha que fazer várias paradas, e fiquei só no mercado digital, eu não queria mais vender tênis, porque, enfim, eu tinha que ter muita interação, no mercado digital não precisava ter tanta interação, ficava lá no meu computador, e só. Eu ficava trancado dentro do quarto o dia todo, foi exatamente nessa fase onde eu tive que aprender a me virar, porque minha mãe não trabalhava, mas ganhava tipo 800 reais, e eu precisava ajudar. Apesar da gente, nessa época, ainda morar de favor na casa da minha avó, a gente morava no Barraquinho lá, que não tinha nem reboco, era uma casa de três cômodos, e não tinha nem reboco nas paredes, era só eu e ela, naquela casa lá. Eu tive que aprender a me virar, era o único jeito, eu não tinha outra opção. Eu literalmente não tinha outra opção. E foi aí que eu decidi me dedicar, de fato, ao mercado digital. Foi quando eu falei, cara, eu vou fazer essa porra virar. Foi aí que a gente começou a fazer vários lançamentos, vários trabalhos de venda de infoproduzes, só que a gente não acertava a mão em nenhum, nenhum dava certo. E aí eu comecei a perceber, cara, não tá dando grana essa porra, vou voltar a procurar trabalhos por fora, voltar a procurar fazer freelancing, editar vídeo, editar imagem com os outros, porque eu precisava trazer alguma renda pro dentro de casa. Apesar da gente ter família próxima, enfim, é horrível ficar pedindo dinheiro pros outros, comida pros outros. E eu comecei a fazer esses freelancing, e pegava um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, não era muito, no máximo nessa época uns mil, mil e quinhentos, acho um mês, mas já era alguma coisa. foi mais ou menos até o final do, nessa época eu tava no metade do segundo ano do ensino médio, eu fiquei fazendo esse trabalho, esse monte de trabalho manual, até mais ou menos no final do terceiro ano, no final do ensino médio. Que foi quando a gente estourou a boa, a gente acertou a mão no primeiro lançamento de infoproduto. A gente tinha um curso de inglês na época, onde a gente bateu mais ou menos uns 300 mil de faturamento em quatro meses, mais ou menos 200 e poucos, 300, em quatro meses. E aí a gente falou, caralho, agora a gente vai estourar, agora vamos rebentar. E aí a gente seguiu trabalhando, seguiu trabalhando lá, até o final do ensino médio, aí encerri o ensino médio, fui morar sozinho. Fui morar sozinho porque eu falei, cara, eu preciso crescer, eu preciso virar homem, eu preciso criar, me criar, eu preciso de fato me tornar alguém. E eu entendi que eu precisava morar sozinho, largar um pouco da minha família, morar longe da minha família, morar numa cidade grande. Porque eu sou, era de Taboraí, uma cidade na puta que pariu do Rio de Janeiro, não tem nada naquela cidade. E eu fui morar na cidade grande, na capital do Rio. Ali, dois dias depois de eu ter me mudado, essa expert que a gente estava trabalhando, que a gente tinha acertado a mão no faturamento, decidiu encerrar. Decidiu sair, fechar, encerrar a parada. Não quis mais trabalhar com a gente. Por quê? Porque ela tinha recebido a grande proposta de um cara ganho do mercado digital. Se não me engano, o Rodrigo Vinhas. E aí, a gente se ferrou. Porque a gente estava tão focado naquele projeto que a gente tinha largado todo o restante e focado só ali. Aí você foi me perguntar, se você tivesse contrato, isso não tinha acontecido. Sim, nós tínhamos contrato. só que a gente estava em processo de renovação. A gente tinha acabado de encerrar o contrato, estava em processo de renovação, e aí ela foi lá e sacaneou. Simplesmente quis abandonar. Tudo bem, negócios, negócio, ok. Mas seguindo a minha história, passou três meses, e cara, eu não tinha mais dinheiro, não tinha como pagar as paradas, não tinha como pagar o aluguel. E aí, lascou. Eu lembro que eu cheguei a ficar uma semana sem ter o que comer. Sem ter um real no bolso, sem ter o que comer. Eu cheguei na época até a procurar emprego num lava jato que tinha lá próximo de onde eu morava. No Rio, na cidade do Rio. No Tomás Coelho. Só que nem esse lava jato quis me contratar. Porque eu era de menor ainda, eu tinha 17 anos. Eu fazia aniversário em março, algumas semanas depois, mas ele não quis me contratar. Tudo bem. Tudo bem. E foi nessa época que eu voltei a morar com a minha avó. Lembra que eu falei pra vocês que eu morava lá, num barraquinho? Então, foi ali morando naquele quartinho 3x4 que eu entendi que eu precisava construir o meu modelo de trabalho, eu precisava me construir como pessoa, o meu caráter, a minha ética. E nisso, eu tive uma grande decepção na minha vida. Eu já tava trabalhando com aquele cara que eu falei pra vocês, que tinha me convidado pro mercado digital. Só que em uma reunião de trabalho com um novo business que a gente tava trabalhando, inclusive era a gestão de tráfego pra negócios locais, a gente tava com mais umas 3 pessoas lá, onde a gente tava fazendo reunião presencialmente, e ele simplesmente falou que o meu trabalho poderia ser substituído por alguém do 20 Pila, por algum indiano que a gente chama aqui na moção, inclusive. E, cara, aquilo ali foi profundo, me magoou profundamente. Profundamente. Eu fiquei muito, muito ódio também, com muita raiva, com muita raiva, com muita tristeza. que era uma pessoa que eu confiava, que eu tinha próximo a mim, e me decepcionou daquele jeito. Eu nunca mais quis falar com ele, nunca mais quis falar com ele naquele dia. E, desde então, a gente nunca mais voltou a ter contato. Então, eu utilizei isso alinhado ao ponto de eu estar na minha pior fase morando com a minha avó, num quartinho, 3x4, lá um quartinho horrível. Eu liguei os dois e falei, caralho, agora eu vou fazer virar. Agora eu vou estourar. Não tem jeito. Essa parada que me fez chegar aqui embaixo é só pra eu subir. Eu já cheguei no fundo do poço, eu já dei alguns passos pra cima, agora é a hora de estourar. Essa humilhação aqui não foi por nada. Eu tenho me sentido profundamente humilhado, com muito ódio, não foi por nada. E foi ali que eu procurei a minha primeira coprodução. Eu falei, agora eu vou vender. Eu vou utilizar isso como combustível pra vender. Pra fazer mais dinheiro do que nunca. E ali, eu pude não só, no quarto da minha avó lá, não só, trabalhar e fechar a minha primeira coprodução, como construir o meu caráter, os meus valores, entender que eu precisava se eu quisesse ser alguém, eu ia ter que ter aquilo, eu ia ter que ter aquela base bem feita. E aí, nesse trabalho, a gente começou a fazer dinheiro com produção. No começo da pandemia, a gente estourou, começou a vender. eu validei todas as minhas estratégias, as minhas ideias de copo, tudo que eu tinha na teoria, eu validei ali, principalmente no começo da pandemia, durante a pandemia. E chegou, no final, em setembro, mais ou menos, de 2020, a gente fez o nosso primeiro 6 em 7, onde eu era com o produtor e eu tinha porcentagem do negócio. E foi ali que eu comecei a falar, caralho, é agora? Agora é só pra cima. E eu comecei a trabalhar nessa mesma fase numa agência como copywriter. e eu peguei grandes influenciadores do mercado. O maior deles, inclusive, foi o Favelado Investidor, que é um cara grandíssimo no mercado. E a gente começou a fazer um trabalho lindo nessa agência, nesse outro trabalho também, nessa comprodução que eu tinha. E ali eu validei tudo o que eu sabia de copywriter, tudo o que eu tinha estudado pra caralho, das noites que eu tinha virado, os livros que eu tinha lido, os cursos que eu tinha visto. Ali eu validei tudo o que eu tinha estudado. Falei, caralho, agora eu vou estourar. E de lá pra cá, nesse produto de investimentos, a gente vendeu aproximadamente 900 mil reais, 900 e poucos mil reais. Só que, chegou no começo de 2021, mais ou menos em março, a gente já continuou fazendo lançamentos de seis dígitos, múltiplos seis dígitos. Eu falei, porra, eu quero mais. Eu quero mais. Eu sempre quis mais. 10 mil reais por mês pra mim era pouco. 15 mil era pouco. Eu falei, eu quero mais. E nisso, eu falei, eu comecei a procurar outras comproduções, outras oportunidades no mercado. Eu larguei aquela agência, que não fazia mais sentido, eu era fixo, eu ganhava salário fixo, eu validei tudo que eu tinha de conhecimento. E aí, aqui entra uma dica pra você. Não tenha vergonha de trabalhar em troca de experiência ganhando pouco. Por quê? Porque essa experiência vai te impulsionar pra validar os teus conhecimentos e estourar. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu validei tudo que eu tinha na teoria, validei na prática, no caso, tudo que eu tinha em teoria, pra utilizar nos meus negócios. Eu validei. Quando eu validei, a gente saiu, cerrei a parceria lá, cerrei o contrato, e saí, e decidi focar na minha empresa. Falei, cara, agora eu vou estourar, vou criar minha empresa, vou estourar. E aí, eu tinha esse trabalho que eu era comprodutor e procurei outras comproduções. Fechei mais uma comprodução que a gente fez serviço muito rápido. Em dois meses, a gente fez cento e poucos mil reais. Em dois meses de trabalho só. E eu falei, cara, já era. Eu tinha, ganhava muito mais nesse projeto. Eu decidi, sair do projeto anterior, porque eu não tava mais fazendo sentido pra mim, financeiramente, nem profissionalmente, nem pro meu futuro, eu não tava mais fazendo sentido. Eu decidi focar apesar da minha empresa. Foi quando eu, de fato, criei nesse projeto, foi a minha base nesse segundo projeto pra criar minha empresa de comprodução. Eu tinha pegado muita experiência, eu tinha trabalhado ganhando pouco pra validar todos os meus conhecimentos, pra entender como funciona o mercado. Afinal, eu fiquei dois anos e meio trabalhando como indiano, como freelancer, ganhando mal, mas validei tudo que eu tinha em mente. E aí, nesse projeto, esse ano já, mais ou menos em fevereiro, que a gente começou a estourar, eu decidi focar 100% nele. E foi aí a gente, já tá indo esse ano já pros 7 dias de faturamento. Nesse tempo, eu fiz muita conexão, inclusive eu esqueci de citar lá atrás que nessa época que eu fui morar com a minha avó, que eu ganhava, eu tava ganhando muito mal, mas eu tava subindo, foi nessa época que eu entrei no sub-19. Eu sou da primeira turma do sub-19, da fraternidade. E aí, durante todo esse tempo, eu fiquei construindo amizades, né? Você pode ver que esse foi um fator que mudou muito a minha vida também, de eu ter pessoas ao meu redor que estavam querendo crescer. E foi por isso que eu tive aquele ódio de usar aquela decepção, aquela tristeza lá com aquele amigo pra crescer. Aquela porrada que eu tomei pra subir, pra só subir. E foi nisso que eu falei, caralho, se não tivesse essas amizades, eu não teria feito isso. E durante esse processo, quando eu cheguei esse ano com esse infoproduto, com esse influenciador, a gente começou a estourar, a fazer muita grana. Eu tinha subido no começo do ano, no final do ano passado, na real, de 2020, pro Sub-25, e aí mesmo que eu tive ainda mais influência. Foi exatamente por ter subido pro Sub-25 que eu conheci um cara chamado Felipe Boixá, num evento da fraternidade no Rio de Janeiro. Ele era do, da época, o milhão, né? O que hoje em dia é o pró. Ele me deu um conselho que eu nunca mais esqueci na vida. Se você sabe fazer, por que tu não faz pra si mesmo? Esse foi o conselho. Eu só falo isso. Aquilo lá, mudou a minha vida. Porque foi ali que eu assumi a responsabilidade, eu assumi o protagonismo e decidi falar, caralho, eu tenho que estudar por mim mesmo. E não em um projeto com um expert onde eu ganho pouco. E foi exatamente por essa frase que eu baseio até hoje na minha vida. Eu não dependo de ninguém, eu só dependo de mim. Eu sei fazer a parada. Eu preciso estudar, eu preciso me desenvolver, óbvio, mas eu sei fazer a parada. E foi por isso que eu decidi focar naquele projeto que eu falei que eu fechei no começo do ano, desse ano, de 2021, e focar na minha empresa de co-produção. E foi nesse projeto que a gente estourou, foi nesse projeto que me deu energia, me deu gás para fechar outros projetos, inclusive alguns dentro da fraternidade. E foi isso que me fez estourar. Foi isso que me fez estar aqui. Minha empresa está indo por sete distritos de faturamento líquidos, é um ponto importante. Líquidos, não é faturamento. E tá aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês. Foi isso que me fez estar aqui na mansão em Fortaleza, ter dinheiro pra estar aqui porque não é qualquer idiota que vem pra cá. E tá aqui, trabalhando gravando esse vídeo pra vocês. E, enfim. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Como enriquecer com co-produção? Bem, primeiro de tudo você precisa entender que existe uma grande oportunidade nesse mercado que talvez você ainda não tenha percebido. Ou talvez você tenha percebido e não tá trabalhando porque você é um atalho. Então, primeiro, por que existe uma grande oportunidade? O Brasil é um país extremamente mal educado. Cara, é horrível a educação brasileira. A gente começa lá pelo ensino fundamental, vai pro ensino médio e continua tudo uma merda. Faculdade, então, vixi, tudo desatualizado. Então, tipo assim, o formato de ensino no Brasil é ruim. E o mercado digital de educação surgiu pra quê? Pra mudar completamente isso de uma vez por todas. Beleza? Essa é a grande oportunidade. A maior parte das pessoas são analfabetas e funcionários, não sabem nem estudar. Então, os cursos online vieram pra mudar esse cenário pra sempre. Tá? Por que você tem que trabalhar com a produção? Primeiro de tudo, existe uma demanda reprimida absurda. Por que existe uma demanda reprimida absurda? porque muita gente produz conteúdo pra cacete na internet, YouTube, Instagram, TikTok, sei lá mais o quê, e não vendem curso. Não, os caras não vendem, os caras não querem ganhar dinheiro. Eles simplesmente produzem conteúdo mas não vendem nada. Por isso que existe uma demanda reprimida absurda. Por quê? Essas pessoas estão focadas pra cacete em produzir conteúdo e não vendem. Então, as pessoas que elas acabam acumulando, os seguidores delas e as pessoas que de fato acompanham essa pessoa o conteúdo dela estão querendo algo mais avançado, um curso. E elas não vendem. Então, quando você chega e faz uma proposta pra ela, fecha uma produção e lança um curso, bum, venda pra caramba. Por quê? Porque tem muita demanda reprimida. Tá? Então, pra quem que é esse vídeo? Primeiro, pra quem é iniciante, pra quem é do zero, você precisa entender a oportunidade nesse vídeo. Entender que você precisa buscar essa produção que vai te dar muita grana. Se você é gestor de tráfego, copywriter, social media, designer, editor de vídeo, qualquer produção no mercado digital pode e se você não tá em nenhuma dessas, também serve. O ponto é, você precisa entender de vendas. esse é o ponto principal. Um coprodutor precisa entender de venda. Tá? Você entendendo de venda, já é, vai dar certo, tá bom? Próximo ponto, experts e influenciadores. Tem um grande ponto que muda o meu jogo e muda o jogo de qualquer pessoa que trabalha no mercado digital. Você não pode simplesmente fechar uma coprodução com um expert, qual que é? Esse expert tem que ser um influenciador. O que que é um expert e influenciador? Primeiro, ele é expert no conteúdo que ele ensina, ou seja, ele manja pra cacete do conteúdo, mais do que a maior parte das pessoas, e ele é um influenciador. O que que é um influenciador? Uma pessoa que sabe engajar, que sabe trocar ideia com a audiência, que sabe produzir conteúdos que as pessoas vão gostar, enfim, uma pessoa que é, de fato, um influenciador, uma líder de movimento, uma pessoa que tem uma tribo, tá? Esse é o tipo de expert que você tem que fechar. Se você tá olhando pra um expert que tem, sei lá, 20, 30 mil seguidores e ele não tem engajamento nos posts, não tem engajamento nos stories, não tem muita pergunta na caixinha, não tem muita mensagem no inbox, esquece, esse cara não é pra você lançar. Não lança porque vai dar merda, tá? Próximo ponto, essa é a grande oportunidade, tá? Você fechar com um expert que tem uma audiência já preparada, que ele já produz conteúdo, só não vendeu nada ainda, ele sabe influenciar as pessoas, ele sabe liderar movimentos e ele é muito bom no que ele faz. Então, esse é o ponto, essa é a grande oportunidade. E agora a gente vai entrar no ponto do seguinte, como fazer pelo menos 10 mil reais por mês? Claro, como eu falei, é possível enriquecer com essa profissão. Tem gente que faz milhões por lançamento, milhões por mês, só com produção. Eu vou te mostrar hoje o básico pra você fazer 10 mil reais por mês e qual que é o cálculo pra gente chegar nisso. Primeiro de tudo, você sempre precisa fechar 50 a 50 com um expert. E como é que você vai fechar 50 a 50? Você entregando tudo que ele precisa pra fazer dinheiro. É isso, esse é o ponto. Você oferece chegar pra ele e falar assim, cara, eu vou te entregar tudo que você precisa pra ganhar dinheiro com o teu Instagram. Você só vai precisar produzir o conteúdo. O resto, a parte de venda, a parte de estrutura, páginas de vendas, cópias, salas do quê, traços, atração de público, venda, é tudo comigo. Você só precisa produzir conteúdo. É isso que você tem que chegar pra você fechar 50 a 50. Certo? E assim, tenho uma grande posição nisso. Cara, a maior parte dos caras não estão ganhando dinheiro com o Instagram. Então se você chega oferecendo um projeto onde ele vai ganhar dinheiro e mesmo que seja 50 a 50, ele vai fechar. Por quê? Porque ele não tá ganhando dinheiro. Tá ligado? Ele não tem, ele não vende. Então é muito bom você chegar assim com essa proposta de você fazer tudo e ele só vender. Ou melhor, ele só produzir conteúdo. Agora, qual que é o cálculo? Vamos supor que você chegou num expert de 20 mil seguidores. Fazendo uma conversão básica de um curso de 197 reais, 1% dessa audiência dele compra, ou seja, 200 pessoas, já vai dar 20 mil no primeiro lançamento. Por quê? Porque ele passou um, às vezes, dois anos trabalhando pra construir uma audiência de 20 mil seguidores engajados, porque ele é um influenciador, como eu falei, tem que ser um influenciador, e você chega com uma oferta baratinha, 197 reais. Não tem desculpa pra pessoa não comprar. Você vende pra 1% das pessoas que acompanham ele, que seguem ele, 20 mil. Ou seja, 50 a 50, 10 pra ele, 10 pro ti. Certo? Esse é o cálculo. Ah, você pode estar perguntando, ah, isso parece ser muito fácil, isso é muito simples. É porque realmente é. É muito simples. Por quê? Você só precisa entender os problemas dessa audiência, criar um produto que solucione esses problemas e que tem bons benefícios. É isso. É isso que você precisa fazer pra vender. Se você quiser aprender mais sobre produção, sobre vendas de cursos online, me segue lá no Instagram, Julio Céu da Silva Zê, e é isso. Tamo junto. É isso, galera. Isso é um pouco do que rola na Mansão Sub-25, onde reunimos os jovens mais brabos do Brasil pra morarem juntos e fazerem networking durante 20 dias. Essa já é a segunda edição. A primeira foi em Cotia, e foi um sucesso. Nessa segunda edição, decidimos fazer a mansão no maravilhoso Nordeste, Fortaleza. E como você pôde ver, os membros não medem esforços pra ajudar uns aos outros. Jovens que saíram do nada e hoje vivem um estilo de vida que a maioria da população sonha em ter, morando em uma mansão em Fortaleza, trabalhando do computador e faturando muita, mas muita grana. Então, se você quer fazer parte de um grupo onde as pessoas te puxam pra cima, onde o conhecimento é lateralizado com um aprendendo com o outro, cola com a gente. O preço é 12 mil reais. É um filtro alto, sim, mas isso garante que só os melhores estejam lá dentro. Se você ainda não tem essa grana, vai atrás, maratone o conteúdo aqui desse canal, do Subcaches. Aí, quem sabe, você se inspira a ir atrás vendo esses moleques que são mais jovens que você, conquistando o que você nunca conquistou. Você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive, então, se você quer estar entre os melhores, vem com a gente. Já deixa o like e se inscreva no canal pra você acompanhar mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tamo junto e é só o começo. Transcrição e Legendas por QTSS